O uso da arbitragem do Centro Internacional de Soluções de Disputas, de Investimentos e da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional é frequente quando o assunto é resolver conflitos entre Estados e investidores. Como eles funcionam e como o Direito Internacional é aplicado nas decisões é o tema da dissertação de Nathalie Kono-Rohol, estudo que vamos acompanhar hoje no Academia. Arbitragem do ICSID, repercussão internacional e a posição do Brasil. Dissertação apresentada ao Centro Universitário de Brasília como pré-requisito para a conclusão do curso de mestrado em Direito das Relações Internacionais e obtenção do título de mestre. O estudo é de Nathalie Kono-Rohol. E para debater a dissertação de hoje recebemos o mestre em Direito Internacional Gilberto Vassilis Bilac e o advogado empresarial e mestre em propriedade intelectual Paulo Palhares. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa de hoje, ao Gilberto, também ao Paulo, muito obrigado. E nós vamos agora acompanhar um resumo deste estudo. O estudo analisa a arbitragem internacional do ICSID. A autora tem o objetivo de analisar a neutralidade e a imparcialidade durante o julgamento dos casos levados a este sistema. A dissertação avalia como são usados os preceitos do direito internacional nas causas. Bem, Nathalie, eu também quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho. Obrigado pela presença. E eu gostaria que você já dissesse, falasse sobre a metodologia deste seu estudo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça. Gostaria de agradecer também a presença, tanto do Gilberto quanto do Paulo. Quanto à metodologia utilizada neste estudo, eu utilizei a análise bibliográfica e a análise da jurisprudência de casos internacionais, tanto envolvendo o ICSID quanto envolvendo a UCCITRAL. Nesse sentido, o que eu objetivo é identificar as premissas. A partir das premissas, chegar às hipóteses, que foram de fato confirmadas ao final do trabalho. Dentre as premissas, o que eu pude identificar, que se baseia em três pontos principais. A RACIONE LAW, a RACIONE MATERI, a RACIONE PERSONE e a RACIONE VOLUNTATES. Por intermédio da RACIONE MATERI, só seriam possíveis de serem submetidas, aqui ao ICSID, as matérias vinculadas a investimento estrangeiro. Com relação à RACIONE PERSONE, tínhamos de um lado, então, o Estado hospedeiro do investimento e, de outro lado, tínhamos a figura do investidor estrangeiro. Com relação à RACIONE VOLUNTATES, temos o ponto mais problemático. Por quê? De acordo com o que foi definido pela Convenção de Washington, que criou o ICSID, essa VOLUNTATES deveria ser manifestada de que maneira? Por intermédio de um contrato estabelecido entre o Estado e o investidor estrangeiro ou por intermédio da vontade de ambas partes em aceder ao ICSID. Ocorre que foi feita uma terceira possibilidade, foi criada uma terceira possibilidade. E essa terceira possibilidade se deu e se dá por intermédio da interpretação dos tratados bilaterais de investimento existentes entre o Estado de origem do investidor e o Estado de origem ou onde reside o investimento, onde vai se hospedar o investimento. A discussão é problemática nesse último quesito. Por quê? Porque esse consentimento não tinha que ser válido, de acordo com o que preceitua a Convenção de Washington? Pois é. Ocorre que, nesses casos de interpretação dos tratados bilaterais de investimento, o que se percebe é que esse consentimento, ele pode ser dado por tratados que são, em muitíssimo tempo anteriores a uma contenda efetiva, não se podendo, então, efetivar se existe esse consentimento válido ou não, de acordo com as regras que foram estipuladas pela Convenção de Washington. Bom, a Nathalie destacou para a gente três obras que contribuíram para a elaboração do estudo dela. Vamos ver quais são. Bom, Nathalie, então, gostaria que você falasse de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu estudo. O primeiro livro, que trata especificamente sobre a lei internacional de investimento, reporta importantes contribuições no direito internacional. Por quê? Porque vai falar especificamente sobre o investimento estrangeiro, características do investimento estrangeiro e sobre o ICSID. O segundo livro traz importantes fundamentos a respeito do direito internacional público. Nesse sentido, podemos falar de nacionalidade, podemos falar de consentimento e podemos falar também de características da sociedade internacional. O terceiro livro traz os fundamentos da arbitragem internacional. O que se pode verificar? Por intermédio da arbitragem, pela utilização de espertos analisando esse assunto, as próprias partes na autonomia da vontade podem estipular quais são as regras que vão valer para aquela arbitragem e também o prazo máximo de estipulação e duração de uma arbitragem. Então, estes três livros contribuíram para eu poder falar a respeito tanto do investimento estrangeiro, tanto a própria estrutura do ICSID, quais são as características dos estados e dos investidores e como a arbitragem pode fundamentar ou não toda estrutura relativa à justiça ideal. Bom, vamos falar do trabalho? Sim. A arbitragem do ICSID, envolvida diretamente a matéria de investimentos, ela traz uma inovação. E por quê? Porque, até esse ponto, toda vez que um particular se sentisse lesado por um estado, ele não poderia fazê-lo de modo direto. O que aconteceu aqui, então? Por intermédio do ICSID, o particular, ele não necessitaria o endosso do seu estado de origem. Ele poderia aceder diretamente ao ICSID e, dessa maneira, ele poderia, então, aceder o quê? Diretamente ao estado estrangeiro. O que ocorre? Algumas questões devem ser analisadas. Primeiramente, existe neutralidade? Existe imparcialidade no modo com que se faz essa arbitragem? Qual é a própria formação dos árbitros que se dedicam à arbitragem do ICSID? Com relação ao próprio consentimento, essa via obtida, por intermédio da interpretação desses tratados bilaterais de investimento, prévios, muitas vezes, às contendas, trazem esse consentimento válido? A proteção diplomática, então, que era a via anterior, na qual o particular tinha que aceder ao seu estado de origem, ela é afastada com relação ao ICSID. Por quê? Porque no ICSID, a partir do momento que se acede à sua jurisdição, a jurisdição estatal ou qualquer outra via, seja jurídica, judicial ou qualquer outra via mesmo, em geral, ela é afastada, porque a jurisdição do ICSID é exclusiva. Nesse sentido, o que é que vai acontecer aqui? Nós teremos a figura de um árbitro ou árbitros, a depender da vontade das partes, na estipulação de como será resolvida essa arbitragem e este árbitro que vai fazer a análise dessa disputa, dessa contenda envolvendo, de um lado, o investidor estrangeiro e de outro, o estado. A convenção que deu origem ao ICSID, a convenção de Washington, ela é de 1965. Quem anteriormente detinha esta prerrogativa de fazer essa análise das disputas, das contendas envolvendo o investidor estrangeiro e um estado, hospedeiro, era o próprio Banco Mundial. Então, para desafogar as funções, as atribuições que lhe eram confiadas, então foi pensado na criação de um centro internacional de resolução de disputas em matéria de investimentos, que fizesse o quê? Fizesse diretamente essa solução. Por que se pensou num centro internacional? Por que se pensou dessa maneira? Porque esta análise seria despolitizada. Nesse sentido, as próprias partes escolheriam os árbitros. Este centro, criado por essa convenção de Washington, não seria vinculado a uma entidade administrativa ou não seria advindo de uma entidade administrativa, então teria uma insegurança jurídica às partes. Mas o ICSID faz parte de cinco instituições. Então, existiria de fato, baseada nessa própria estrutura, uma neutralidade, uma imparcialidade? Bem, isso é questionável. A partir desse ponto, nós temos que fazer outras análises também, como por exemplo, dentro da própria Convenção de Washington, não se traz contornos precisos a respeito do que seja de fato a nacionalidade. Um dos casos tratou especificamente do contorno relativo à nacionalidade. Por quê? Por essa falta de estipulação precisa, o que aconteceu? Um próprio nacional demandou o seu Estado se fazendo valer de sua dupla nacionalidade. Isso por quê? Porque não há contornos precisos no ICSID, na Convenção de Washington. Com relação ao consentimento, o que se verifica? Essa possibilidade dada relativa à interpretação dos tratados bilaterais de investimento, na realidade, se tornou grande parte do modo com que foi, de fato, obtido ou acedido ao ICSID. Cerca de 50% das possibilidades de consentimento que é dado ao ICSID são dados pela interpretação de tratados bilaterais de investimento, não de contrato estabelecido entre a parte vinculada ao investidor e também ao Estado hospedeiro do investimento. E, tampouco, dessa vontade das partes de aceder diretamente ao ICSID. Então, o que se pode discutir aqui, entre outras coisas? Desde a Revolução Francesa, em 1789, se verificou o quê? Que o investimento estrangeiro era uma das vias de desenvolvimento econômico. Não a única, mas era uma das vias de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, o que se tem que verificar? O desenvolvimento econômico é propiciado ou pode ser propiciado pelo investimento estrangeiro? Sim. Mas este investimento demanda o quê? Segurança jurídica. Essa segurança jurídica poderia ser propiciada por quem? Pela arbitragem internacional. Só que a arbitragem internacional, que foi propugnada pelo ICSID, ela, de fato, garante a segurança jurídica que era objetivada desde o início? O que se verificou e se pode verificar de dados atuais, partindo de 2012 até mesmo de 2013? Que cerca de 50% dos casos envolvendo o ICSID partem como países demandados, países sul-americanos. Cerca de 50% dos árbitros envolvendo análise do ICSID são de origem anglo-saxã. A duração dessas arbitragens, ainda que seja a célere, garante efetivamente a justiça às partes? Porque grande parte das arbitragens que foram vislumbradas se verificou que investidor estrangeiro, de fato, recebeu a outorga do ICSID como vencedor das arbitragens. Então, o Estado, ele que não consentiu validamente, participou do ICSID e ainda não teve determinadas garantias devidamente observadas. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta já na fase de debates aqui na Academia. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje, debatendo a dissertação de Nathalie Cono-Rohol, a arbitragem do ICSID, repercussão internacional e a posição do Brasil. Vamos agora, antes de entrarmos aí na fase de debates, vamos conhecer algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. A licitação pública no Brasil e sua nova finalidade legal, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, de Daniel Ferreira, editora Fórum. Assistência jurídica gratuita, cidadania e emancipação, de Isabela Medeiros, editora Lumen Uris. Bioética, a ética da vida, de Antônio Bento Betioli, editora LTR. Eu sou Gilberto, gostaria que você desse início aqui ao nosso debate. Sim. Bem, o tema da arbitragem, como sempre, é um tema não novo no nosso ordenamento jurídico, mas um tema que já vem aí colocado desde a Constituição do Império, a Constituição de 1824, mas que volta novamente à tona, principalmente no cenário do direito econômico. E o Brasil, não há como se negar, faz sim parte hoje do cenário econômico mundial, celebrando aí contratos internacionais, sejam com outros estados e principalmente com empresas multinacionais, como nós tivemos agora recentemente a assinatura do contrato de exploração do pré-sal. Desse modo, então, volta novamente à tona, volta à voga a questão da arbitragem, como uma causa de solução de controvérsias, no caso de pendências nesses contratos firmados. E aí, como nós já sabemos, o Brasil optou e o ICSID faz parte, então, desses contratos recém-firmados. E aí, parabenizando a Nátaly pela bela apresentação, pelo trabalho elaborado, gostaria de saber da professora quais são as perspectivas que ela vê nesse cenário atual no Brasil, em que o Brasil, atuante como agente econômico e contratante no âmbito internacional com empresas multinacionais, qual a perspectiva dela, qual o futuro da arbitragem internacional no Brasil e se ela vê melhoras, inclusive, para trazer isso para a arbitragem dentro do Brasil, o que ela acha desse assunto? Muitíssimo obrigada, Gilberto. Partindo do que já foi discutido, a arbitragem traz a possibilidade de uma solução real. Nesse sentido, entre outras características da arbitragem, por que ela é fomentada? Primeiro, não só a celeridade, mas, sobretudo, o sigilo. Porque quando falamos de contratos internacionais, e principalmente quando existe alguma contenda ou demanda, o que pode acontecer? Se eu acionar o Poder Judiciário, eu vou ter que aparelhar todas as documentações da empresa, documentações essas sigilosas. E a menos que se tragam as balizas internas para que estes documentos não sejam dados publicidade, o que é que vai acontecer? Informações preciosas da empresa vão estar disponibilizadas. A arbitragem, ela torna todos estes documentos, todo esse procedimento sigiloso. Então, além da celeridade, além do sigilo, ainda temos a possibilidade de escolher um árbitro que vai, diretamente, sendo esperto dessa contenda, facilitar o quê? O entendimento e a resolução daquele conflito. O Brasil, como se verificou no trabalho e da prática internacional também, ele não faz parte do Ixit. E por quê? Não faz parte do Ixit porque ele verificou questões como a própria falta de neutralidade e imparcialidade. E também verificando a prática relativa a outros países, como a Equador e a Argentina. Nesse sentido, o que o Brasil faz? Ele faz parte de tratados bilaterais de investimento? Sim, não muitos. Mas, tendo a possibilidade de recorrer à arbitragem, recorre? Sim, não a do Ixit. Então, o que é que vai acontecer aqui? Com relação à própria estruturação dos contratos internacionais, a própria questão do pré-sal, é utilizada a arbitragem? Pode ser utilizada a arbitragem? Sim. Isso está previsto em contrato. Isso pode ser favorável à própria estruturação do Estado? Sim. Quais são as perspectivas relativas ao Brasil? Fomentar o uso da arbitragem internacional. Naturalmente, determinadas instituições, elas são mais indicadas, como a própria Uncitral, como a própria CCI, que traz todo um arcabouço que já é conhecido dos juristas brasileiros. Com relação à repercussão internacional, o que eu posso observar das leituras que foram feitas e da própria prática da jurisprudência internacional, que a arbitragem tem tudo para, cada vez mais, ganhar espaço. Por quê? Porque se percebeu, tanto aqui no Brasil, quanto em outros poderes judiciais ao redor do mundo, que existem determinadas características que não podem e não são observadas. Por quê? Porque falta expertise do seu julgador. Porque ele não tem obrigação de saber tudo. E ele também, de fato, não tem conhecimento específico de matérias que somente um especialista pode analisar. Com relação à arbitragem interna, ou o que a gente chama de arbitragem doméstica, eu acredito que o fomento e também a melhor versação da arbitragem internacional contribuirá com o quê? Com a perda desse preconceito, tanto com relação à sociedade, à sociedade civil, quanto por parte dos próprios advogados e outros profissionais vinculados à área. Quando surgiu a Lei nº 9.307, que trata especificamente da arbitragem aqui no Brasil, houve essa desconfiança com relação a se não haveria uma reserva de mercado, ou se não haveria também uma perda de mercado aos advogados. O que se verificou? Que isso não é real. Por quê? Na arbitragem, as partes vão fazer o quê? A escolha com relação a determinado especialista. Esse especialista necessariamente tem que ser um advogado? Não. Mas, geralmente, os advogados acompanham a arbitragem. Para quê? Para trazer segurança jurídica às partes. A própria OAB, por intermédio do Conselho Federal, por intermédio dos conselhos seccionais, faz o quê? Faz o controle relativo à arbitragem doméstica. Se houver, porventura, algum dano por uma má versação da arbitragem, o que vai acontecer? Essa arbitragem será declarada nula? Ou seja, há afastamento do Poder Judiciário que estão? Não. Paulo Palhares. Bom, eu queria parabenizar pelo trabalho. Eu gostei muito do tema do trabalho da professora Nathalie. E me ocorre uma seguinte questão, professora. A gente vem acompanhando os debates sobre direito internacional, o próprio direito ao desenvolvimento dos estados, dos indivíduos. E a gente vê que o discurso que nós temos é sempre de colocar o indivíduo no centro do direito internacional, no centro do direito ao desenvolvimento. Porque se a gente fala em contratos de investimento, a gente está falando em desenvolvimento. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter uma visão ampla do que é o desenvolvimento. E o que me ocorre é que a estrutura da arbitragem é uma estrutura relativamente cara e que é pouco acessível a esses indivíduos que, em tese, deveriam ser o centro dos destinatários finais, esses direitos, inclusive no que diz respeito ao direito internacional. Então, eu queria ouvir o seu comentário sobre se a introdução do papel, se a manutenção, na verdade, do papel do Estado nesse intermédio entre o particular e o Estado destinatário dos investimentos, se isso seria capaz de reequilibrar essa balança que você percebeu ser tão pendente para a parte das empresas, nesse caso. Muito interessante a sua ponderação, Paulo, porque o que de fato e por que se mostrou imparcial e não neutro esse procedimento? Porque grande parte dos árbitros envolvendo o Ixit, eles são de origem o quê? Anglo-saxã. Nesse sentido, qual é a vinculação ou qual é a formação desses árbitros? Eles têm uma ideia muito mais tutorial com relação às partes. Os árbitros do Ixit, eles têm, em razão desse arcabouço, dessa formação, uma tentativa de tornar as partes mais equilibradas com relação ao Estado, como se essa relação fosse desequilibrada. Nesses casos, não. Nós não podemos pensar tal qual na justiça do trabalho, na qual existe, de fato, uma hipossuficiência ao trabalhador. Nesse sentido, então, pender para esse lado, então, como foi visto no Ixit, que grande parte, para não dizer na totalidade das arbitragens do Ixit, o que aconteceu? De fato, os investidores estrangeiros, muitos dos quais não tinham razão, muitos dos quais não tinham tratado ou uma questão de investimento propriamente dita, elas estarão vencedoras com relação à arbitragem. Por quê? Por essa tentativa ou por essa alusão que? Tutorial com relação aos árbitros. Uma relação que já existe, uma estrutura que já existe, ela pode continuar funcionando e se perfeiçoar. De que maneira? Toda vez que um particular se sentir lesado, seja com relação ao investidor, seja com relação a outro Estado, seja com relação a alguma contenda que possa existir, ele pode aceder ao seu Estado. O seu Estado, então, verificando a viabilidade dessa demanda, ele faz o quê? Ele demanda diretamente ao Estado estrangeiro pela via do quê? De endossar esta tentativa ou este pleito do particular. Nesse caso, é a figura da proteção diplomática, proveniente da doutrina calvo. Eu não vejo com maus olhos um desenvolvimento, uma melhor estruturação dessa proteção diplomática, porque acredito que na análise entre Estado e Estado, essa relação que poderia e que pode muitas vezes ser desequilibrada de um lado, um particular e um Estado, como aconteceu no Ixit, no qual geralmente se pendeu para a figura do particular, conferindo-lhe garantias que não eram necessárias, com relação a uma estipulação entre Estado e Estado pela via da proteção diplomática, e isso pode ser solucionado tendo em vista a manter equilibrada a situação. Por quê? A figura do próprio sujeito do direito internacional, a própria figura do indivíduo no direito internacional, ela ainda sofre uma série de discussões na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. O que se pode verificar? Existe parte da doutrina que entende que o indivíduo poderia ser sujeito do direito internacional, mas grande parte da doutrina e da jurisprudência entende que o sujeito não poderia ser sujeito do direito internacional, então acredito que uma maior versação ou uma melhor utilização dessas vias podem garantir a ideia da justiça, podem garantir os interesses dos particulares e também manter equilibrada a relação entre Estados. Bom, Nathalie, estamos chegando ao finalzinho do programa, por isso, meus parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Pela apresentação também, quero aqui agradecer ao Paulo Palhares, também ao Gilberto Pilar, nossos agradecimentos pela presença, e lembro que você também pode participar do Academia, para isso é fácil, basta enviar a sua tese ou a sua dissertação para o e-mail academia.just.br E também é possível ver este programa na internet, o endereço é www.tvjustiça.just.br Obrigado e até o próximo encontro. 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 Obrigado.